Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Voltei. Pronto, já começou a correr aqui. Eu já tô gravando já. Eu tava ligando. Ah, já tá. Opa. Vou ver os carros que tem aqui. Só tem esses carrinhos aqui. Só é. Eu acho que é de futebol, né? Nossa, eu peguei uma roupa igual de goleiro. Eu peguei uma roupa rosa aqui, ó. Uma gaza. Agora eu consegui mudar tua roupa. É, consegui. Foi bem no início. Eu acho que é a mesma corrida? Vai estar de futebol, cara? Eu acho que o futebol é os obstáculos. Esse carrinho é bonitinho, né, mano? Eita, e o carrinho anda? Não, o carrinho anda, cara. Não é ruim, não. Eu sei que, pô, todos eles? Aham. Ah, então por isso que o senhor tá andando. O meu tá cruzão. Não, mas eu acho que é teu controle. Ah, eu só? Ah, Zé, ué. Tá tirando eu, ó. Também não faz. Não, não faz. Não, não faz. Não adianta nem tentar fazer essas... A cobra na bacia aí. A cobra na bacia. Ó o futebol. Ah, mano, você é louco, velho. Olha as bolas aqui. Vamos jogar futebol aí, mano. O que tem que fazer? Não sei, cara. E agora? Ah, tem que escolher um lado e ir, ó. Não, tem que correr. Tem que continuar correndo. É. Que legal esse negócio que eles fizeram, que dá pra botar dois checkpoints. Um hábito do outro. Eu acho que quando tiver mais gente, a hora que cair no alvo lá, quanto mais você acertar, melhor. Ou não? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não. Olha ali. Olha lá. Olha lá. Já tô vendo merda, já. Ai. Nossa, meu. Passou? Não, quase, cara. Batei um pouquinho ainda, galera. Eu quase bati também. Eita. Vamos lá. Vou pela vermelha. Você gosta de coisa vermelha, né? Por que... Ah, tá. Por quê? Porque é diferente o checkpoint aqui na vermelha, ó. É, ele muda, né? Ah, eu consegui no meio. Não. Dois? Não. Dois lugares pra escolher. Não, eu falei, não, eu gosto de ir no meio, cara. Eu gosto de bater no meio, rapaz. Ah, não. Não gostei, não. Escolha um lado, Betão. Escolha um lado, eu vou no meio. Não, eu vou no meio que eu gosto de meter um sarrafo mesmo. E é duas corridas, é duas voltas também. Acho que é. É duas voltas. O que acontece se deixar esse negócio pegar? O que negócio? Ah, só dá uma batidinha no carro. Não, ele dá dano, né? Mas só que assim, você já perde a velocidade, né, mano? Embrázamento. Não quebra, não quebra muito. Não, não quebra, mas você já perde embrázamento já do bagulho aí. Vamos lá. Eu vou jogar um futebol depois. Caramba, velho. Nossa, tomei tanto burdoado ali do guarda-rei ali. E o carro é bonitinho, velho. Aí, segunda volta. O carro é rejeitadinho, não é ruim, não. Olha lá, o Zé Ruelão. Olha lá, ainda... Olha que sujo, velho. Eu ganhei ponto. Eu ganhei ponto, porque o bagulho é sujeira, né? É a especialidade do Mega, galera. Pra quem quer viver sujeira aí, é só a especialidade do Mega, cara. Vamos lá, vamos lá. Gostou nada não, velho. Ganhei ponto por bater. Sai. Toma. Vaza aí. Fica aí. Ah, não vou conseguir pular. Fica aí. Fica aí lá embaixo. Pulei ainda. Dá pra sair do carro? Não, é padrão. Eu vou fazer um gol, hein? Aí, mano, ó. A bolinha. Chutei a bola. Ainda tá aí as bolas. Não, é. Ó, eu peguei e bati em uma. Uma veio no meio do bagulho, hein? Deixa eu ver aqui, galera. Vamos terminar essa corrida aqui. Ai, não, mano. Por que o carro girou tanto assim, cara? Agora o pneu já tá gasto, né? O pneu gastou demais aí, né? Ou é a pecinha atrás do volante? Não, é a pecinha que tá jogando aí do meu lado aí junto comigo aí, que tá me atrapalhando. Nossa, nem perto dá, né? Tá atrapalhando. Agora eu vou pelo amarelo. Ou eu fui pelo... Sei lá qual a porra. Você foi pelo vermelho aquela hora. Eu tô indo pelo amarelo, galera. Mas na grande realidade não vai mudar mais. Não muda nada. Cara, mano, você não tá ligado. O carro tá derrapando. Parece um... Um sabonete. Olha lá, você passou eu sossegada. Parece um sabonete. Olha lá, ainda se ferrou ainda. Olha lá, caiu pra baixo ainda, Zé Rue. Eu vou acertar o meio, cara. De novo. Tá com uma sirene. E já bate logo. Olha lá, olha o meio aqui, ó. Só que agora é o meio amarelo, não o vermelho. Não, mas tá de boa, galera. Nossa, meu carro... Meu carro tá escorregando. Não, começou a escorregar do nada também. Ih, não consegui pular. Tô achando que é o... Oi, como é que chama? Pneu que tá gastando. Eles colocaram desgaste... É, desgaste no pneu agora. Será que eles colocaram... Então vai ficar bacana, cara. Nossa, eu consegui bater no negócio da ponte. Eu acho que não, cara. Eu não ia colocar agora. É, deve ter um sabãozinho na pista pra tentar fazer drift. É, mas esses drift aqui que a gente tá fazendo demais, cara. Oi. Oi. Cê é louco, tio. Galera, mas é o seguinte. Estamos terminando a corrida. Eu vou passar e vou deixar o Mega tomar a NC, porque eu sou mal. Então, espero que vocês tenham gostado desta corrida aqui do futebol. Corrida de bola, né? Pra quem gosta de corrida de bola. Pra quem gosta de corrida de bola. Eu, mas hoje eu gosto. Olha lá. Olha o Mega, olha o Mega. Olha. Ai, caiu dentro da água ainda. Nossa, que sorte, velho. Você teve sorte agora, hein? Ih, não vou tomar a NC. Eu vou. Não vou. Não vai. Passou, ó. Acabei. Deu tempo. Galera, tamo junto. Valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. E abraço do Mega. Abraço.